Boa tarde para todos. Meu nome é Fimato Ndolo, sou coordenador da Câmara de Pesquisa e Inovação do Centro de Ciências Socio-Organizacionais. E essa tarde farei a mediação da quinta live do ano de 2021 da Ação Conexão CCSO com o tema Plataforma Brasil e os Comitês de Ética na Pesquisa. O evento é uma ação vinculada do projeto unificado de ensino acolhido à CCSO e pretende discutir a Plataforma Brasil, que é uma base nacional unificada de registros de pesquisa e também falaremos sobre os comitês de ética na pesquisa. Vou apresentar o nosso palestrante de hoje, Marcos Brito Correia, atualmente é coordenador de pesquisa da FUTEL junto à PRPPG e também é professor anunciado da Faculdade de Odontologia e Bolsista de Produtividade e Pesquisa do CNPq. Antes de começarmos, temos dois recados importantes da comissão organizadora do evento. Primeiro, as perguntas e comentários podem ser feitos no chat da live e ao final da apresentação serão repassadas ao convidado. E a lista de presença será disponibilizada por um link do chat, para aqueles que tiverem interesse na certificação. Agora passa a palavra ao nosso convidado, professor Marcos Brito. Boa tarde, obrigado Vilmar, boa tarde a todos e todas, os colegas que estão nos assistindo. Eu queria agradecer o convite e parabenizar o CCSO pela iniciativa de fazer as lives e por ter nos convidado para conversar um pouco, né, nesse tempo de 40 minutos que a gente tem aqui de palestra, digamos assim, para conversar um pouco sobre os comitês de ética, né, os aspectos que envolvem, né, as questões éticas dentro de projetos de pesquisa e um pouco da plataforma Brasil, tá. Esse é um tema que é um tema muito extenso, existem disciplinas sobre, né, ética em pesquisa, as próprias regulações, regulamentações e portarias, etc., toda a documentação que envolve projetos de pesquisa, né, no seu aspecto ético, ela é bem extensa, mas eu vou trazer hoje uma fala introdutória, né, conhecendo a realidade da UFPEL um pouco, né, e eu sei que a maioria das unidades que não são vinculadas à área da saúde, né, elas estão começando a abrir os olhos para a questão da ética na pesquisa, né, e a minha fala vai ser bem nesse sentido, de tentar fazer um apanhado de como se organiza o sistema, de como se submete um projeto, né, e dar as direções também para a gente buscar informações complementares, e no final da palestra eu estou aberto, obviamente, para responder questionamentos, para a gente poder dialogar um pouco também. Eu vou compartilhar a minha tela com vocês, eu tenho uma apresentação aqui para guiando a nossa fala, eu não sei porquê, ela está piscando, né, deixa eu ver se agora foi. Só um pouquinho aqui. Então, né, o tema da nossa fala, a Plataforma Brasil, como o professor Vilmar anunciou, e os comitês de ética em pesquisa, e eu vou tentar abordar, né, um pouco do sistema, do que é o sistema CEP-CONEP, né, que é o sistema que regulamenta, né, as questões éticas em pesquisa no Brasil, falar um pouco sobre as atribuições dos comitês de ética em pesquisa, como esses comitês de ética em pesquisa, eles funcionam aqui na UFPEL, né, e mais para o meio, final da fala, né, tentar trazer um pouco quando que eu tenho que submeter um projeto de pesquisa para um comitê de ética e como eu faço isso, né, e aí entrar um pouco no que que é a Plataforma Brasil e o que que a gente precisa, né, ter para se cadastrar e submeter um projeto na plataforma. Então, o sistema CEP-CONEP, né, CEP é de Comitê de Ética em Pesquisa, CONEP, Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, ele foi instituído em 96, justamente para proceder com a análise ética em pesquisa envolvendo seres humanos no Brasil. Então, tem uma série, como eu falei até na introdução aqui, uma série de resoluções, né, que guiam a atuação desse sistema, né, que são vinculadas ao Conselho Nacional de Saúde, né, e respectivamente ao Ministério da Saúde. Tem fundamentos importantes nesse sistema, né, o sistema CEP-CONEP, né, que justamente visa a questão da ética, ele vai olhar sempre para o usuário, né, para os participantes da pesquisa. Então, é pensando na proteção e na garantia dos direitos dos participantes que todo sistema se estrutura. E os fundamentos desse sistema hoje são o controle social, justamente por estar atrelado ao Conselho Nacional de Saúde, mais adiante eu vou mostrar, a gente tem inclusive participação da comunidade de usuários dentro dos comitês de ética em pesquisa, tá. A capilaridade, o que significa essa capilaridade? Justamente a descentralização do sistema, tá. Então, a gente tem hoje uma série de comitês de ética em pesquisa distribuídos pelo país, né, e a maioria das decisões, ela se dá em âmbito local, ela não se dá na CONEP, né, no Conselho Nacional, mas nos comitês de ética em pesquisa locais. E todo esse sistema hoje, né, isso não vem de 96, mas mais recentemente, se organiza num ambiente eletrônico, por meio da ferramenta eletrônica Plataforma Brasil, que a gente vai também abordar mais no final da pesquisa. Então, como eu estava falando da capilaridade do sistema CEP-Conep, hoje a gente tem quase 850, hoje era 2020, né, são os últimos dados do sistema, a gente tinha quase 850 comitês de ética em pesquisa, sendo que desses, a gente tem uma boa parte, né, 150 aqui na região sul, e no total de pessoas, como vocês podem observar, quase 13 mil pessoas envolvidas em avaliação, desculpem, mais de 13 mil, né, além dos coordenadores, a gente tem 10, mais de 10 mil membros relatores, e mais de 500 representantes dos participantes na pesquisa, que como eu falei, tem assento, né, nos comitês de ética em pesquisa, né, o número é menor do que o número de comitês, porque muitas vezes, em uma cidade, a gente tem o mesmo representante em mais de um comitê. Ainda, de maneira introdutória, né, o que uma pesquisa tem que ter para ela ser considerada ética, tá, do ponto de vista do sistema CEP-Conep? Isso, claro, é seguindo todos os tratados internacionais, declarações, mas, basicamente, essa pesquisa, ela tem que respeitar o participante, né, em sua dignidade e autonomia, né, reconhecendo a vulnerabilidade do mesmo, então, o participante é sempre a parte vulnerável em um projeto de pesquisa, e tem que ser assegurada a sua vontade de contribuir e permanecer na pesquisa, ou de sair da pesquisa, né, por intermédio de manifestação expressa, livre e esclarecida. Então, esse é o primeiro conceito, depois eu vou falar um pouco sobre isso também, sobre o termo de consentimento, né, livre e esclarecido, que é uma parte muito importante, dos projetos de pesquisa que envolvem seres humanos, né, e isso tem que estar manifesto sempre, quando eu estou pensando num projeto que envolva pessoas. A pesquisa, ela precisa ponderar riscos e benefícios, né, tanto os conhecidos e óbvios, quanto os potenciais riscos, então, o pesquisador, ele tem que fazer um certo exercício de imaginar o que poderia ter de riscos, né, na execução da pesquisa, e os benefícios que traz fazer essa pesquisa, comprometendo-se sempre com o princípio de buscar o máximo benefício e o mínimo risco, né, aos participantes, garantir que qualquer dano previsível, né, ou que os potenciais danos previsíveis, eles sejam todos evitados dentro desse protocolo, e muito importante também, isso é um pouco a missão da universidade, né, é fazer pesquisa com relevância social, então não há sentido em submeter uma população a um projeto de pesquisa quando a pesquisa não tem relevância social, né, e aí a gente fala da relevância social na definição mais ampla, né, mas toda pesquisa que, direta ou indiretamente, leve ao desenvolvimento social do país, e a gente não pode perder esse norte, então, do ponto de vista ético, é importante que a pesquisa tenha essa relevância. Dando continuidade, então, né, a gente tem os comitês de ética em pesquisa, tá, que tem por atribuição justamente avaliar esses protocolos, né, avaliar os projetos, né, segundo as normativas, é com prioridade para temas de relevância, né, pública e de interesse estratégico nas prioridades do SUS, né, então a gente tem que ter muito claro em mente que o berço, né, quando eu digo berço, é de onde surgiu a questão ética dentro da pesquisa, ela surgiu na área da saúde, então, por isso o sistema CEP-Conep é ligado ao Ministério da Saúde, né, porque 90%, eu não tenho esse dado, né, mas a grande maioria, né, dos protocolos de pesquisa que são avaliados, eles vêm da área da saúde, e é a área que também mais intervém, né, em participantes de pesquisa, então, o sistema, ele parte da área da saúde, e hoje, óbvio, ele tá muito ampliado para as demais áreas do conhecimento, que tem cada vez mais pesquisado, já tinha uma, né, na sua área de atuação a pesquisa com participantes, né, com seres humanos, mas de uma maneira muito menos intervencionista, e que não tinha cultura de submissão a comitês de ética, é por isso que essa questão toda dos comitês de ética tá muito atrelada aí na área da saúde, tá, mas, então, é atribuição avaliar os protocolos, emitindo parecer, né, sempre devidamente justificado, sempre orientado, né, buscando e tendo como princípios a impessoalidade do parecer, transparência, razoabilidade, proporcionalidade e eficiência, né, então, hoje, com as plataformas eletrônicas têm uma série de prazos que precisam ser cumpridos, né, e que com a Plataforma Brasil eles vêm sendo cumpridos, então, isso deu muita agilidade à plataforma, os protocolos hoje, eles são avaliados num período de tempo bastante viável, né, e, além disso, um papel muito importante do CEPs, né, dos comitês de ética, é desempenhar papel consultivo, né, sempre que consultados em relação à ética, né, desempenhar esse papel, e educativo dentro da instituição, então, hoje eu tô aqui como coordenador de pesquisa, mas qualquer um dos coordenadores ou de membros dos comitês de ética em pesquisa da UFPEL, eles poderiam estar aqui, eles fazem atividades de educação em ética em pesquisa, como parte das atividades dos comitês de ética em pesquisa da universidade. A gente hoje, aqui na UFPEL, né, falando um pouco da nossa realidade, a gente tem quatro comitês de ética em pesquisa, tá, um comitê na faculdade de medicina, um comitê na faculdade de enfermagem, um comitê na faculdade de odontologia e um comitê na ESEF, na Escola de Educação Física. Vejam que se confirma aquilo que eu vinha comentando, da origem da área da saúde, né, a gente tem os quatro comitês de ética lotados, né, em unidades que são da área da saúde na nossa universidade. Mas está destacado ali ao lado, justamente no texto, né, sobre a composição dos comitês, né, então eu vou até ler aqui, o comitê será composto por no mínimo sete membros, dentre eles pelo menos um representante dos usuários, então é obrigatório ter um representante dos usuários do sistema de saúde, tá, geralmente é o representante dos usuários do Conselho Municipal de Saúde ou de alguma associação cadastrada dentro do Conselho Nacional de Saúde, respeitando-se proporcionalidade pelo número de membros, tá, então a cada sete membros tem que ter um representante dos usuários. Pelo menos 50% dos membros tem que comprovar experiência em pesquisa, então não são todos, tá, e pode variar, né, a composição do comitê de acordo com as especificidades, as características dos projetos que ele julga, mas é importante o que diz em seguida, terá sempre caráter multidisciplinar, não podendo haver mais do que a metade dos seus membros pertencentes à mesma categoria profissional. Então, por exemplo, o Comitê de Ética da Faculdade de Odontologia, ele pode, no máximo, ter a metade dos seus membros da odontologia, tá, e assim, o da enfermagem ou da medicina. E eles, obrigatoriamente, eles precisam ter pessoas com outras formações em outras áreas e outras disciplinas de conhecimento, pra poder ser conformado o CEP e poder ser liberado, então, a sua atuação pra análise de protocolos de pesquisa. Então, isso é extremamente interessante, porque a gente tem uma visão, né, muitas vezes, de que cada unidade, ela tem que construir seu próprio CEP, que o Comitê de Ética, ele pertence à unidade, e que, por exemplo, na UFPEL, a gente só tem comitês de ética, acho que vai substituir a intérprete, a gente vai esperar um pouquinho, aí, que a gente precisaria ter um comitê de ética em cada unidade, porque ele precisaria contemplar, né, a minha área, a minha necessidade de pesquisa, e não é assim, tá, os comitês de ética, todos eles, eles são multidisciplinares, e eles podem, e estão aptos a julgar protocolos de pesquisa em qualquer área do conhecimento, tá, eles podem ainda, sempre que acharem necessário, também solicitar a participação de consultores ad hoc, tá, então, pessoas que não são necessariamente do pleno do Comitê de Ética, mas que têm conhecimento em alguma área que talvez não seja contemplada dentro do comitê, e eles podem solicitar, então, pareceres ad hoc se julgarem necessários. Tá ali, né, então, dando uma sequência ao que eu venho abordando ali, será que a gente precisa de mais CEPs, né, mais comitês de ética em pesquisa na UFPEL, então, a gente dentro da Proreitoria de Pesquisa e Pós-Graduação vem pensando sobre esse tema já, agora com a pandemia, eu diria que desde, um ano antes da pandemia, a gente vinha trabalhando desde 2019, em algumas possibilidades, né, se aventurou, se considerou a hipótese de partirmos para uma unificação dos comitês de ética em pesquisa da Universidade Federal de Pelotas, criando um comitê único, né, multidisciplinar e trazendo daí todas as áreas do conhecimento de maneira mais institucionalizada, digamos assim, para um comitê central, e depois, né, pesando prós e contras, né, hoje a gente tem nos comitês reuniões mensais, né, para dar conta do volume de projetos que chegam a esses quatro comitês, se a gente tivesse um comitê institucional, por exemplo, um único, a gente teria um volume de projetos muito maior, né, e provavelmente seriam necessárias reuniões semanais para esse comitê, então todos os professores do comitê de ética institucional deveriam dedicar um turno da semana a uma reunião do comitê de ética institucional, isso, do ponto de vista logístico, atrapalha um pouco o funcionamento do comitê, né, traz uma obrigação semanal para as pessoas que participam, e hoje, né, conversando, inclusive, com o pessoal da Conep, que veio, eles fazem visitas técnicas aos comitês, a última que foi feita foi na odontologia, mas, foi feita online, mas antes da pandemia, pandemia, um mês antes da gente parar as atividades, eles tiveram presencialmente visitando o comitê de ética da medicina, e a gente esteve junto, conversando com o pessoal da Conep, eles acham que não é uma boa estratégia fazer comitês muito grandes, tá, justamente porque não é possível nem fazer grupos de trabalho dentro do comitê, o comitê inteiro tem que se reunir e fazer avaliação, então, fazendo um comitê com 30 membros, por exemplo, um comitê de ética institucional grande, eu teria que ter quórum todas as reuniões desse comitê e criaria um compromisso, que muitas vezes é difícil nas agendas, né, das pessoas envolvidas em pesquisa na instituição, e hoje a gente está pensando num sentido mais de fortalecer os comitês que a gente tem, né, e justamente incorporando também pessoas de diferentes áreas do conhecimento, como eu falei, todos eles têm composição multidisciplinar, mas eles têm uma demanda também, e muitas vezes têm dificuldade de encontrar membros pesquisadores, né, ou que tenham desejo de participar dos comitês de ética com formação em outras áreas, né, então é um trabalho que está se iniciando, né, e a gente vai ter uma reunião em breve com o pessoal dos comitês de ética, para a gente começar a trabalhar no sentido de incorporar mais membros de outras áreas do conhecimento aos quatro comitês existentes, de maneira que eles tenham maior subsídio para avaliar os protocolos de pesquisa de outras áreas do conhecimento, né, que cada vez também estão chegando em mais número para avaliação, tá, mas todos eles já contam com pessoas, né, de diferentes áreas, como eu falei, a maioria das vezes da faculdade de direito, filosofia, né, área de educação também está presente, tá, então a gente já tem membros de outras unidades, que não as unidades da área de saúde nos comitês existentes, tá, então hoje eu diria que a gente não precisa de mais CEPs, não, o que a gente precisa é fortalecer os nossos CEPs, para que eles tenham mais pessoas aptas a julgar projetos de qualquer área do conhecimento, tá. As reuniões, como eu falei, são mensais hoje nesses quatro comitês, tá, de acordo com os protocolos e as normativas vigentes, o comitê tem 30 dias para dar o primeiro retorno, tá, e isso tem que ser cumprido, como eu falei, hoje é tudo monitorado de maneira eletrônica, então todos eles estão cumprindo esse protocolo, então quando a gente submete um projeto de pesquisa, né, para ser avaliado por um comitê de ética, nos primeiros 30 dias a gente tem a resposta, a primeira resposta, né, e toda essa tramitação hoje ela é eletrônica e pública, então tanto o pesquisador como qualquer outra pessoa interessada, ela pode saber, né, a que pé anda e como está a análise dos projetos e quais projetos estão aprovados no Brasil, por meio da Plataforma Brasil. Eu vou falar da Plataforma Brasil em seguida, tá, mas a pergunta a seguir, né, é quando que eu tenho que submeter um projeto de pesquisa, né, para apreciação de um comitê de ética, né. Isso, como eu estava comentando, está muito presente na cultura de quem é pesquisador da área da saúde, eu falo como pesquisador da área da saúde também, mas isso não é tão claro para quem é pesquisador de outras áreas, então, segundo a definição de uma das resoluções, né, das principais resoluções, né, 466 de 2012, qualquer projeto, né, que envolva seres humanos de forma direta ou indireta, incluindo o manejo de seus dados, informações ou materiais biológicos, ele precisa passar por avaliação de um comitê de ética em pesquisa. Exemplos, né, direta ou indiretamente, então a gente pensa sempre, né, em estudos de maior intervenção, de teste de medicamentos, de teste de tratamentos, mas um simples estudo de questionário, pessoal, então quando eu estou fazendo um questionário, eu quero saber, estou coletando variáveis, né, seja em qual for a área do conhecimento, e por meio de entrevista ou de um questionário estruturado até online, eu vou precisar, e estiver coletando dados dessas pessoas, né, podem ser dados bem básicos, sexo, idade, enfim, até dados mais específicos, eu vou precisar passar o meu protocolo de pesquisa para avaliação de um comitê de ética, tá, isso inclui, como eu estava falando, a área da saúde e todas as outras áreas do conhecimento, incluindo as áreas exatas, que trabalham um pouco, mas também trabalham com seres humanos, mas as ciências sociais aplicadas, ciências humanas, etc. Tem uma resolução que é mais recente, que é de 2016, tá, que com o crescimento e com a determinação, né, da importância da ética na pesquisa, se criou uma resolução específica para pesquisas em ciências humanas e ciências sociais, tá, e ali a gente tem algumas exceções, nas quais, para pesquisas em ciências humanas e sociais, que me parece que para o nosso público principal hoje, às vezes, se aplica, né, há casos em que não é necessário registro para avaliar, né, nem a submissão para avaliação do sistema CEP-Conep. Quais são esses casos? Pesquisas de opinião pública, né, com participantes não identificados, o que são pesquisas de opinião pública? Tipo pesquisa, a mais clássica, né, pesquisa eleitoral, mais pesquisas em estabelecimentos comerciais, por exemplo, né, onde se coleta esses formulários, né, sobre opinião de atendimento, né, depois eu faço uma análise em cima desses formulários, né, uma pesquisa de opinião onde não há dados pessoais de nenhum, de nenhuma natureza, eu não preciso passar esse projeto, né, pelo Comitê de Ética em Pesquisa. Pesquisa que esteja utilizando informações que são de acesso público, tá, então, quando eu estou utilizando uma base pública, os dados são públicos, eu não preciso, tá, da mesma forma, informações de domínio público, que às vezes não são dados, né, de acesso, mas que são de domínio público, ou seja, o acesso não é público, mas são informações que são conhecidas, né, publicamente. Pesquisas censitárias, tá, pesquisas com bancos de dados, cujas informações já são agregadas, muitas vezes pelo poder público, né, então não há possibilidade nesses dados de identificação individual, então eu já pego bancos de dados públicos para fazer essa análise, eu também não preciso passar isso pelo Comitê de Ética. Pesquisas realizadas, óbvio, né, com textos para revisão da literatura científica, né, aí nem envolve seres humanos, e esses dois últimos aspectos, né, pesquisas em que se objetiva o aprofundamento teórico de situações que emergem espontânea e contingencialmente na prática profissional, né, então coisas que brotam do próprio exercício da prática, né, desde que não sejam revelados os dados que possam identificar o sujeito, e atividades que, embora envolvam a pesquisa, tipo formação em pesquisa, mas que são de educação, ensino ou treinamento em pesquisa científica, obviamente não precisam, tá, porque não são uma pesquisa propriamente dita, tá, então essas exceções, elas estão estabelecidas nessa resolução, se aplicam para pesquisas em ciências sociais, sociais aplicadas, ciências humanas. Há uma série, aí ficou bem pequeno aqui no slide, mas há uma série de direitos que precisam ser garantidos quando a gente está pensando num projeto de pesquisa que envolve seres humanos, né, eu já falei no início, a questão ética, ela existe justamente para a gente assegurar o direito dos participantes da pesquisa, é para os participantes que o comitê de ética vai estar sempre olhando, e é para os participantes que a gente tem que pensar o protocolo de pesquisa para respeitar justamente a sua autonomia, a sua liberdade, né, e os seus direitos, né, então extremamente importante, tá, o item 1 ali, dos direitos dos participantes, é receber as informações do estudo de forma clara, tá, então é obrigação do pesquisador, né, por meio, vai estar lá, né, do termo de consentimento que vai ser assinado pelo participante, é fornecer as informações, todas as informações que ele precisa ter acesso sobre a pesquisa, né, para que que serve a pesquisa, como vai ocorrer a pesquisa, de uma maneira clara, significa o que? Numa linguagem adaptada a uma pessoa que não domina a linguagem científica, tá. É direito do participante ter oportunidade de esclarecer suas dúvidas, então se ele tiver dúvidas sobre a pesquisa, ele precisa ter algum lugar, um telefone, um e-mail, ou um contato, pode ser um contato pessoal também, com o qual ele possa esclarecer as dúvidas dele sobre a pesquisa, né, dar o tempo necessário para que ele tome a decisão, né, de participar ou não no protocolo, né, de uma pesquisa, dar a total liberdade para que ele recuse em participação da pesquisa, então a gente não pode condicionar, né, a participação a ter algum benefício, por exemplo, ah, eu vou trazer um exemplo mais da minha área, né, da área biomédica, mas eu não posso oferecer, tô fazendo um teste de tratamento, o paciente chega, ele só vai receber o tratamento, ah, tem um tratamento aqui que tu só pode receber se tu aceitar participar da pesquisa, tá, não pode ser condicionado, né, ele não pode ter uma consequência de negar a participação na pesquisa, então ele tem que ter liberdade de recusar sem nenhuma consequência, ter liberdade de retirar o consentimento em qualquer fase da pesquisa, então se algum participante, por algum motivo, resolver que ele não quer mais participar, ele pode dizer, eu não quero mais que os meus dados sejam utilizados nessa pesquisa, e o pesquisador tem a obrigação de tirar os dados daquele indivíduo do banco de dados, por exemplo, mesmo depois de ter coletado, né. Enfim, tem outras questões aqui que são menos importantes na área, né, que são mais da área da saúde, mas receber assistência por danos, obviamente, requerer indenização por danos decorrentes da pesquisa, receber ressarcimento de gastos, isso tem que ser garantido, então se eu preciso que o participante, por exemplo, se desloque em algum local para participar da pesquisa, se ele solicitar ressarcimento, ele tem que ter o direito de gastos de transporte, alimentação, eventualmente, né. Quando a gente faz exames, tem que dar o resultado, obviamente, dos exames, quando são tratamentos, ele tem que ter garantido o fornecimento do tratamento, por exemplo, agora, um exemplo clássico das vacinas de COVID, né, tá tudo muito em voga agora, essa questão de vacinas, de teste, né, de ensaio randomizado, um grupo recebe a vacina, um grupo recebe um placebo, que é um tratamento que não tem, né, o componente ativo da vacina. O grupo que recebeu o placebo, depois de comprovada a eficácia da vacina, ele tem que receber gratuitamente, prioritariamente, a vacina que funciona, né, isso tem que ser garantido de forma gratuita. E, né, por último, ali, a gente tem que sempre garantir a confidencialidade, né, dos dados, então a gente nunca pode identificar as pessoas no momento de análise e divulgação dos dados, isso garante, né, tem a questão da confidencialidade e da privacidade dos dados, e sempre o participante tem que receber uma via, tá, desse termo de consentimento que ele vai ter que assinar, um termo de consentimento livre e esclarecido, ou do Tali, que diz ali que é o termo de assentimento. O que é o termo de assentimento? É o termo que, hoje, quando uma pesquisa é voltada para menores de idade, tá, por exemplo, né, com adolescentes de 12 anos ou 13 anos, que eles já têm autonomia para entender o que é a pesquisa e para consentir a sua participação, a gente precisa não só da assinatura dos responsáveis, né, porque quem vai assinar o termo de consentimento livre e esclarecido de menores de idade são os responsáveis por esse menor, mas a gente precisa do assentimento também do menor, então o menor, ele precisa também concordar e participar da pesquisa por meio de assinatura desse termo de assentimento. E tanto os responsáveis, né, ou o participante que assina um termo de consentimento, quanto um jovem, por exemplo, que assina um termo de assentimento, eles têm o direito de receber uma cópia, né, e de guardar uma cópia daquele termo. Então, dito isso, né, a gente passa para a fase mais final, assim, da nossa palestra, eu já estou falando há quase 30 minutos aqui, de como submeter um projeto de pesquisa, então, em se enquadrando, né, o meu projeto, como eu submeto um projeto para um comitê de ética em pesquisa. Tá, então hoje, como a gente já comentou, está tudo centralizado na Plataforma Brasil, tá, o link está ali no slide, né, e aqui na Plataforma Brasil a gente faz toda a submissão, mas pode também pesquisar que projetos estão aprovados, né, então, às vezes até se eu estou participando de algum projeto, ou se tem algum projeto que eu quero saber se já foi aprovado, eu posso pesquisar na plataforma. E toda a documentação também de resoluções normativas necessárias, né, e existentes sobre ética em pesquisa, eles também estão ali na Plataforma Brasil, então, todas as informações relacionadas com ética em pesquisa hoje se encontram nesse sistema eletrônico. Já comentei, né, mas a plataforma, então, é uma base unificada de registro de pesquisas que envolvem seres humanos, né, e em seus diferentes estágios, desde da submissão até a aprovação, tá, permite o envio de relatórios finais, parciais, o acompanhamento de todo o projeto, e, enfim, é uma plataforma bem interessante que agilizou muito a tramitação de projetos que envolvem pessoas. Eu vou falar muito brevemente, tá, porque tem um manual de usuário ali, esse manual de usuário tem um link na próprio site da Plataforma Brasil, mas também tem no site da UFPEL, depois eu mostro para vocês, e ali tem passo a passo todos os itens que a gente precisa fazer para conseguir submeter um projeto a um comitê de ética em pesquisa, mas eu vou pontuar aqui o que é mais importante para quem está começando, né, e não tem familiaridade com a plataforma. Então, como fazer um cadastro de pesquisador, como cadastrar um projeto, e depois, como é que ocorre essa tramitação dentro do sistema. O pesquisador, tá, ele vai preencher uma série de informações, né, de ordem pessoal, profissional, né, na plataforma para fazer o cadastro. É importante para quem for fazer o cadastro, já vai se preparando, né, precisa submeter também três arquivos, um currículo, né, pode ser o currículo LATS, ou pode ser um currículo comum, né, um currículo VITA comum, cópia do documento de identificação, né, do RG, ou da carteira de motorista, e uma foto também de identificação, tá, então isso vai ter que ser anexado. É no preenchimento dessas informações também, e isso é extremamente importante, onde o pesquisador, ele vai escolher o vínculo com a instituição, tá, então é possível qualquer pessoa fazer um cadastro, inclusive não tendo vínculo com nenhuma instituição, mas nós, aqui da Universidade Federal de Pelotas, a gente obviamente tem que colocar o nosso vínculo, tá, com a UFPEL, tá, por que que é importante a gente colocar esse vínculo? Porque a partir do momento que eu faço, né, me vinculo à Universidade Federal de Pelotas, todos os projetos que eu submeti na plataforma Brasil, eles vão ser direcionados a um comitê de ética em pesquisa da Universidade Federal de Pelotas, tá, então é por isso que é bem importante o vínculo, né, colocar o vínculo com a instituição, com a Universidade Federal de Pelotas. Dentro, né, da, depois de colocar o vínculo com a UFPEL, com a Universidade Federal de Pelotas, é possível colocar um vínculo com um órgão ou unidade da universidade, e aí pode ser um departamento, pode ser um centro, né, de, por exemplo, o centro, o CCSO, pode ser um PPG, enfim, já tem vários órgãos e unidades registrados no registro da UFPEL, mas também ali pelo manual é possível registrar órgãos e unidades que ainda não estão registrados, se for necessário, tá, mas é bem importante essa questão do vínculo para que o projeto, ele possa ir para um comitê de ética em pesquisa da UFPEL. Em geral, tá, é importante a gente comentar isso também, um projeto que é, por exemplo, da Faculdade de Odontologia, o sistema, ele já direciona para o comitê de ética da Faculdade de Odontologia, tá, mas os projetos que são de áreas outras, tá, eles podem ir para qualquer comitê de ética em pesquisa da UFPEL, mas aqui na UFPEL, em geral, eles têm sido direcionados prioritariamente, não somente, tá, mas prioritariamente para o comitê de ética em pesquisa da Faculdade de Medicina, que é o maior comitê que a gente tem na instituição, então, pelo tamanho, é direcionado para o CEP da Medicina, que, como eu falei, tem componentes da Faculdade de Educação, tem componentes, tem pessoas das ciências sociais, ele tá acostumado a avaliar projetos que não são necessariamente da área da saúde. Os outros também têm, tá. Em relação ao projeto, pessoal, o registro é um registro detalhado, em geral a gente pega um projeto, né, que tá redigido já, tanto para registro na UFPEL, como às vezes é uma dissertação de mestrado, um projeto de dissertação, um projeto de tese, um projeto de TCC, então, a partir do, né, da redação do projeto eu vou já alimentando a plataforma com dados iniciais, título, equipe, a área do conhecimento, né, o contato, né, o contato é o pesquisador principal, qual é o contato telefônico, inclusive, que a Conep vai ter com o pesquisador, se for necessário. E aí depois entra uma série de aspectos que são aspectos metodológicos, tá, desde o desenho do estudo, que é a abordagem metodológica utilizada, uma sessão com detalhamento, resumo, introdução, objetivos, hipótese, metodologia. Os campos, eles não são tão grandes assim, então a gente tem que geralmente fazer um resumo do que é a metodologia do nosso projeto, mas cabe bastante informação ali na plataforma. E aí, separado, né, quando a gente escreve o projeto, geralmente isso vem dentro da metodologia, mas na plataforma é separado. Os riscos e benefícios do projeto, tá, claro, de quem? Dos participantes, né, então, às vezes, ah, é só uma aplicação de questionário, não apresenta riscos. Bom, a gente pode dizer no projeto que o projeto não apresenta potencial risco aos participantes e que o único incômodo seria o tempo que ele tá levando, por exemplo, pra fazer o preenchimento do questionário e que o benefício, muitas vezes, também não é direto. É simplesmente a contribuição pra um conhecimento em determinada área, o conhecimento de uma realidade em determinada área. A metodologia de análise de dados também vai ser parada na plataforma Brasil, então, como vão se analisar os dados, seja de forma quantitativa ou de forma qualitativa, se for o caso. Tamanho da amostra é um aspecto importante, tá, dentro do que é a ética em pesquisa, tá, então, quando eu tô falando principalmente em pesquisa quantitativa, né, o tamanho da amostra e mostrar o cálculo do tamanho da amostra dentro do projeto é um aspecto que geralmente é olhado pelos comitês de ética, né, porque é o tamanho da amostra que possibilita que, que me garante, né, que os resultados, primeiro, vão ter um grau de confiabilidade, segundo, que eu não vou expor um número muito maior do que o necessário de pessoas a determinado projeto, né, mesmo que seja pra aplicação de um simples questionário. Então, é pros dois lados. Não adianta eu ter uma amostra muito pequena, porque as minhas conclusões, elas não vão ser cientificamente válidas. Não adianta eu entrevistar muito mais pessoas do que o necessário, porque daí eu tô submetendo mais pessoas a um protocolo desnecessariamente. Então, é um aspecto que é bem olhado pelos comitês de ética, tá, tem um campo de informações complementares, um cronograma de execução, depois tem que prestar relatório, né, no final do projeto, e o orçamento. O orçamento também é importante. Em geral, a gente tem que colocar o custo do projeto, mesmo que sejam com custos que nós mesmos vamos arcar, e aí tem que ser informada a fonte financiadora, que pode ser uma fonte que financia o projeto de pesquisa ou pode ser, a fonte financiadora pode ser recurso dos próprios pesquisadores, tá. Tudo isso é informado dentro da plataforma. A partir desse registro todo, se gera uma folha de rosto, tá, essa folha de rosto, ela tem que ser impressa, assinada pelo responsável pela pesquisa e assinada pela instituição proponente, tá. Quem assina aqui na Universidade Federal de Pelotas, né, como instituição proponente, não é a reitora da universidade, tá, são os diretores de unidade. Então, a gente assina e pede o aval do diretor da unidade, ou de centro, tá, que assina pela instituição proponente. Ali vai estar, porque está o nome da universidade, aí tem unidade e órgão ali no campo, não está dando para ver aqui, porque está bem pequenininho no slide, mas tem a unidade e órgão, e aí o responsável pela unidade ou órgão é quem faz a assinatura do documento, tá, dizendo que a instituição está de acordo com a realização daquele processo. Então, depois de assinado pelos dois, pode ser a assinatura eletrônica também, esse termo, ele é escaneado, né, se for com assinatura eletrônica não tem necessidade, e é anexado na plataforma. Aí, junto com uma cópia completa do projeto, aí é um PDF do projeto como um todo, a gente faz todo o preenchimento daqueles campos, mas também anexa o projeto dentro da plataforma. E o termo de consentimento livre esclarecido, tá, é extremamente, é fundamental, na verdade, né, é um item essencial, ele é submetido separado, há casos em que se pede dispensa de termo de consentimento livre esclarecido, vou dar um exemplo aqui, uma vez a gente fez um, porque na área da saúde não tem aquelas exceções que estão ali, né, que existem para ciências humanas e sociais, mas aí, na área da odontologia, eu fiz um trabalho com os estudantes de análise de incidentes envolvendo a região facial em jogos de futebol, tá, e aí a metodologia envolvia a análise por vídeo de diversos jogos do Campeonato Brasileiro, tá, eles viram mais de 180 jogos de futebol para ver todos os incidentes que envolviam a região da face, né, da boca e da face durante o jogo. Isso é coletar dados de seres humanos, então envolve a avaliação do comitê de ética, mas nesse caso é absolutamente inviável, né, a gente solicitar a assinatura do termo de consentimento, tá, então, nesse caso a gente pede uma dispensa, por exemplo, de TCLE, e justifica por que que não é possível fazer a coleta do termo de consentimento. Já fiz trabalhos também com redes sociais, de coletar informações de perfis públicos de redes sociais, mas que são perfis pessoais, e aí, nesse caso também, não é possível pedir a assinatura de um termo de consentimento para quem coloca informações nas redes, mas aí a gente justifica o que que é, que a pessoa, quando deixa público, deixa o acesso a todo, né, o acesso para qualquer pessoa observar, e que somente dados públicos seriam observados, e óbvio que isso é considerado dentro do âmbito do comitê, mas quando não é possível, né, a assinatura de um termo, isso tem que ser justificado, e tem um campo para isso específico dentro da plataforma Brasil também. Estou terminando já, tá, pessoal? Eu estou cuidando do tempo aqui, estou preocupado com o tempo também. Bom, então tem, uma vez submetido o processo, ele passa por quatro etapas, tá? Uma primeira etapa de validação documental, então, o pessoal do comitê de ética avalia se todos os documentos necessários para avaliação, eles estão presentes, né, uma vez validado, na etapa dois, é destinado a um relator, então, um dos membros do comitê de ética recebe o projeto para fazer a avaliação e uma relatoria, né, na etapa três, então, o projeto é levado pelo relator para a reunião do comitê de ética e pesquisa, ele relata do que trata o projeto, os aspectos que ele observou, o projeto é discutido, né, a partir do parecer do relator, e podem ser, obviamente, solicitadas informações complementares por qualquer membro, e, a partir disso, se elabora um parecer, tá, então, na etapa quatro, o projeto recebe um parecer deliberativo por parte do coordenador, né, do comitê de ética. A partir desse parecer, existem quatro possibilidades, tá, o projeto ser aprovado diretamente, o projeto ser não aprovado, tá, é importante que tenha diferença entre ser não aprovado e ter uma pendência, quando o projeto é não aprovado, ele não pode ser resubmetido, tá, ele é um projeto que foi negado pelo comitê de ética e pesquisa. Na primeira negativa, ainda cabe um recurso, é possível impetrar um recurso ao comitê, mas, em geral, quando ele é não aprovado, não tem mais volta, tá. Quando o projeto, ele precisa de maior detalhamento em algum aspecto, ou ele não está contemplando, ou o termo de consentimento não está apropriado, enfim, são várias as possibilidades, o comitê, ele encaminha uma pendência, né, então, ele nem aprova nem reprova, ele solicita informações complementares ao projeto, tá, essa pendência, é muito comum, tá, muitas vezes o comitê, ele faz sugestões, e a gente contempla sugestões e resubmete, né, e muitas vezes isso é até tramitado mais rápido daí, porque se são coisas simples, o próprio coordenador do comitê, a arte referenda, ele verifica as alterações e já aprova o projeto, se são coisas mais complexas, é colocado em reunião de novo. Existe a possibilidade de pendência documental também, então naquela primeira etapa se estiver faltando um documento também entra em pendência para a gente complementar, né, os documentos que estão faltando. E a quarta hipótese é quando o projeto é retirado pelo próprio coordenador, né, então a gente pode a qualquer momento também remover um trabalho de um comitê de ética, o pesquisador tem autonomia para isso. Tá, mas basicamente é isso, ou o projeto é aprovado, ou ele tem uma pendência que a gente vai submeter para resolver, né, vai fazer uma resposta às solicitações do comitê de ética, justificar, enfim, as opções, ou ele pode ser não aprovado. Aqui, só para ilustrar, é um parecer, né, de um projeto de pesquisa, então, parecer geralmente em três, quatro páginas vem todas as informações do projeto e lá no final vem a situação, por exemplo, aqui está aprovado, a situação do parecer, e aí é desse número aqui que a gente precisa, tem um número do parecer aqui, dados do parecer, número do parecer 717.271, essas informações são sempre todas públicas, e ali está, então, que o projeto está aprovado pelo comitê de ética em pesquisa. Concluindo, pessoal, acho que além da ética em si, a gente tem feito um esforço para promover boas práticas em pesquisa científica na UFPEL, tá, nesse sentido, no final do ano passado a gente publicou um guia de boas práticas em pesquisa científica na UFPEL, está no site da UFPEL, da Proreitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, na área de pesquisa, mas se vocês entrarem no site da Proreitoria, tem várias abas, tem uma que é pesquisa, ali tem boas práticas em pesquisa, vocês podem baixar o PDF, que está ali, que aborda, além das questões éticas, todos os aspectos de concepção, planejamento, construção e execução de projetos de pesquisa, conflitos de interesse, registro, conservação e acessibilidade a procedimentos e dados, aspectos de autoria, produção intelectual, plágio, divulgação científica, então, deixo aqui a dica, né, a gente tem feito, como eu falei, um esforço de promover boas práticas em pesquisa científica, de trabalhar por uma ciência mais aberta, né, e mais acessível a todos, todas as resoluções relevantes, elas também estão, elas estão na Plataforma Brasil, mas quem quiser seguir o caminho pelo site também pode, então, entrando no site da Proreitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, tem uma aba, né, tem a aba Pesquisa, ali, que é onde está o Guia de Boas Práticas, tem uma aba que diz Comitês de Ética em Pesquisa, dentro da aba de Comitês de Ética em Pesquisa, tem a parte animal, né, que não foi, não foi tema da nossa fala hoje, que são os, né, Comitês de Ética e Experimentação Animal, e tem a parte de seres humanos, dentro da parte de seres humanos, tem um link ali, CONEP, se vocês clicarem em CONEP, tem toda a documentação, que dá amparo, inclusive os manuais também, de como submeter projetos na Plataforma Brasil, estão disponíveis no nosso site, estão disponíveis também na própria Plataforma Brasil, e uma outra dica, para quem está começando, tem um canal no YouTube da CONEP, que se chama Ética em Pesquisa, CONEP, e ali tem uma série de vídeos, tem palestras bem grandes, mas tem vídeos animados, né, de três, quatro minutos, sobre cada pequeno aspecto, né, da submissão dos projetos na Plataforma Brasil, por exemplo, então, são bem didáticos, assim, para quem está com dúvida, e quiser olhar um material por vídeo também, é uma boa dica. tá, por último, é o que eu tinha apontuado, aqui na Plataforma Brasil, ali na aba azul, vocês acham todas as resoluções e portarias, e os manuais disponíveis para submissão, então, tem vários locais onde esses documentos, eles estão publicamente disponíveis. eu agradeço o convite, me coloco totalmente à disposição aqui para as perguntas, né, e deixo aqui meu e-mail também para qualquer dúvida, tá, pessoal, quem tiver dúvidas, ou, enfim, quiser trocar uma ideia, a gente está completamente à disposição, tanto eu, quanto toda a equipe lá da coordenação de pesquisa, tá, obrigado, acho que agora a gente vai abrir um período para, para discussão, né, Vilmar. Exatamente, Marcos, muito obrigado pela sua disponibilidade, pelo teu tempo, a palestra, a apresentação muito elucidativa, né, e muito importante para nossas pesquisas aqui no CCSO. Muito obrigado novamente. Acredito que a própria resolução que tu apresentaste, que está lá na página da PRPTG, a 510, né, é bem também instrutiva na questão que tem algumas pesquisas nossas que é necessária e outras, e outras não, por exemplo, da pesquisa de opinião, também a questão de lidar com dados secundários de outras pesquisas, né, como vários estudos, como exemplos de metanálise, né, por exemplo, que pega os dados quantitativos dos estudos anteriores, né, para fazer uma agregação, uma análise agregada disso. Exato. Nós temos uma série de perguntas, mas eu vou abrir com uma pergunta, faltou espaço no meu bloco aqui de anotações, deveria ter pego uma folha A3, né, uma folha A3 e esse espaço para isso, né. e eu fiz alguma questão, assim, por exemplo, quando se utiliza dados de indivíduos, de sujeitos, mas via plataformas de crowdsourcing, isso é uma plataforma, por exemplo, M-Turk, Paul Fisch, Polif, onde os indivíduos se inscrevem lá para participar das pesquisas recebendo uma quantia, certo? Mas ele se inscreve voluntariamente nessas plataformas, né? Isso é bem específico, né, a gente até teve uma conversa prévia, né, viu, Márcio, eu não conhecia essas plataformas, porque não é da minha área, na verdade, de atuação, uma coisa bem da administração, pelo que eu pude entender. Vai depender, né, me parece que a administração, ela vai entrar, né, dependendo da pesquisa em geral, dentro dessas ciências sociais aplicadas, né? E se eu tenho um formulário simples, né, de coleta de opinião, mais voltado para a coleta de opinião, eu acredito que não é necessário submissão ao comitê de ética. Pela pesquisa de opinião, né? É, exato. Agora, se eu estou coletando dados pessoais, né, e quando eu falo dados pessoais, não é o nome do indivíduo, né, mas características pessoais e quero trabalhar o cruzamento dessas características com, assim, um pouco mais aprofundado, de maneira um pouco mais aprofundada, aí eu vou, aí, né, quando o participante vai se identificar, eu não sei se é o caso dessas... não chega a se identificar, porque muitas vezes esses dados como gênero, por exemplidade, já a plataforma mesmo já... Já tem no perfil dele, claro. E pode ser até um screening question, selecionar o perfil do indivíduo, então, profissão, uma série de outras questões, né, ou interesse de consumo, no caso do marketing, né? É, pelo que tu está me colocando, assim, me parece que na maioria das vezes se enquadra nessas pesquisas de opinião, né, então, não precisaria de análise de um comitê. Então, um outro ponto que a gente deve observar na nossa área aqui também é quando se faz estudos de caso, não expor a organização, né, a empresa, eu não vou colocar o nome da empresa, mas bota tanta característica que fica óbvio, né, o nome da organização também é um cuidado que a gente tem que ter também na nossa área. Com certeza. Eu vou... E agora eu vou colocar algumas perguntas, temos várias perguntas aqui, a primeira pergunta é da professora Isabel Razia, né, e ela coloca caso o projeto não seja submetido ao CEP, né, e seja defendido ou realizado o projeto, né, quais seriam as sanções, né, de um projeto que não... que foi concluído e não foi enviado ao CEP, né, se tem alguma sanção. Assim, obviamente que a gente tem, né, falando bem diretamente, assim, o risco de sofrer sanções em projetos de questionário, ele é um risco baixo, tá, porque a grande questão é atentar contra os direitos dos participantes, tá, então, por que que a gente submete todos os projetos para a análise de um comitê, né, que envolvem questionário, por exemplo, assim, de uma maneira mais individual? Porque não cabe ao pesquisador julgar, daqui a pouco eu tenho um questionário que de alguma forma vai atentar contra a honra ou que alguém vai se ofender por responder e quem faz a avaliação não é o pesquisador, é o comitê de ética, né. Às vezes, por mais inofensiva que possa parecer uma questão para um grupo de pessoas, aquilo pode não ser uma questão necessariamente simples, né, mas, em geral, né, os trabalhos mais simples, eles, eles, eles não, né, não apresentando risco, as consequências são muito difíceis de ocorrerem, né, porque, na verdade, o que pode acontecer? Um participante denunciar, né, ou alguém fazer uma denúncia, de algum projeto que está acontecendo sem a submissão da ideia de ética, e aí essa pessoa pode ser responsabilizada, obviamente, agora a gente está assistindo na CPI, né, tem um caso aí de um estudo que foi utilizado sobre as medicações precoces e que não foi cadastrado na plataforma Brasil, as pessoas vão ser responsabilizadas, obviamente, por tratar dados e submeter pessoas a uma pesquisa sem as pessoas nem sequer se consentirem se queriam participar ou não, isso é um crime, né, mas aí eu estou falando de coisas bem graves, né, que é tu propiciar um tratamento para a pessoa sem as pessoas poderem ter a opção de escolher, né, então fazer uma pesquisa de tratamentos sem permitir aos indivíduos, né, todos aqueles direitos aqui que eu mencionei, mas eu acho que a gente tem que olhar nesse momento, principalmente para as áreas, né, eu estou falando aqui porque eu sei que, eu acho que não tem ninguém aqui da área da saúde, eu acho que a gente tem que estabelecer a cultura, né, acho que nas áreas que estão começando a olhar para essa questão ética, a instituição, ela tem que começar a estabelecer a cultura, olhar para a frente, né, porque hoje as publicações em geral, né, quando eu digo as principais revistas das áreas, né, que das áreas mais, menos duras, digamos assim, então nas áreas sociais, humanas, artes, literaturas, né, elas ainda não, nas agrárias também, muitas vezes o pessoal das agrárias faz pesquisa com produtores, com, né, enfim, envolve participação de seres humanos e eles não têm essa cultura de submissão para o comitê de ética e essa cultura, ela também não existe nas publicações, então não é cobrado, né, a revista não cobra o parecer do comitê, né, porque na área da saúde eu tenho que colocar o número do parecer do comitê de ética em pesquisa, quando eu estou submetendo um trabalho para publicação, então já está impregnado na cultura da área, o primeiro passo, quando eu penso numa pesquisa, depois de redigir o projeto, mandar o projeto para o comitê de ética, a gente tem que começar a estabelecer essa cultura nas outras áreas do conhecimento também aqui dentro da UFPEL e em geral, né, então acho que a gente tem que partir para uma perspectiva muito mais educativa do que punitiva necessariamente, né, tem o risco de punição, tem, mas como eu falei, acho que não é o caso, né, acho que a questão é muito mais educativa, porque o correto é submeter a avaliação do comitê, quando for, né, então quando se aplicar, quando se aplicar a submissão, a gente precisa entender que é importante uma análise ética para a segurança dos participantes e, óbvio, consequentemente, para a segurança do pesquisador, né, então acho que é por aí. Obrigado. Nós temos uma pergunta também do Christian Moreira Brum, ele coloca, que é professor do PROGRAW, né, a área de atuação é arquitetura clínica hospitalar, e ele gostaria de saber qual o CEP, ele poderia estar submetendo projetos que envolvam as dissertações, né? A gente não escolhe o CEP, tá? Ele, enquanto professor do PROGRAW, ele vai se cadastrar na Plataforma Brasil, vai fazer o vínculo ali, né, como eu falei, comentei, para a Universidade Federal de Pelotas, e no momento que ele submeteu o projeto na plataforma, a plataforma que direciona um dos comitês de ética em pesquisa da UFPEL, tá? Todos eles estão aptos a julgar projetos em todas as áreas do conhecimento, tá? Eu comentei, a probabilidade maior é que seja direcionado para o comitê de ética da Faculdade de Medicina, porque é o maior comitê, tá? Somente por causa disso. Mas todos os comitês têm composição multidisciplinar aqui na UFPEL, e eles podem receber, e em geral, depois que tu é vinculado a um comitê, os teus projetos, eles tramitam sempre nesse comitê, assim, a plataforma, ela atende sempre a direcionar para o mesmo comitê, tá? Mas, enfim, não é uma escolha do pesquisador, ah, eu quero mandar esse projeto para o comitê de ética em pesquisa da Odonto, né? Porque eu conheço o pessoal lá, eu já conversei com ele sobre o projeto, não, na verdade, a plataforma que já direciona automaticamente. Antigamente, a gente tinha que submeter os projetos, era outra forma, na verdade, era tudo por papel, demorava tudo muito mais, e aí sim, era individual, e aí era muito pior também, porque, às vezes, um pesquisador tinha um projeto negado num comitê, submetia em outro comitê e tinha aprovação, né? Porque, claro, tem aspectos éticos que são subjetivos, né? E isso não, as informações, elas não batiam, né? Hoje, nesse sistema nacional, a gente tem tudo unificado e o direcionamento dos comitês, ele é feito pela própria plataforma, claro, sempre que possível na instituição vinculada. Certo. A gente tem uma pergunta também da Fernanda Correia, né? Ela coloca, ela gostaria de saber quanto tempo leva, né? que está levando, mais ou menos, o processo, desde o envio até a aprovação por parte do comitê. Tá. Eu comentei ali, agora, agora que eu digo, a Plataforma Brasil não é tão recente, mas não é tão antiga também, é coisa de 10 anos, mais ou menos, eu não tenho a data exata, mas, enfim. Com o advento da Plataforma Brasil, os prazos, eles estão sendo muito melhor cumpridos, tá? Então, hoje, a gente tem, o primeiro parecer, ele é, obrigatoriamente, dado em 30 dias, tá? Então, todos os comitês, eles têm reuniões mensais por causa disso, tá? Então, dependendo da data que o projeto é submetido, às vezes, é menos de 30 dias, né? Então, se eu dou a sorte de submeter um projeto e ter uma reunião daqui a 15 dias, às vezes, o primeiro parecer vem nos próximos 15 dias, Mas, no máximo, em 30 dias vem a primeira decisão. Muitas vezes, essa primeira decisão é uma pendência, tá? Onde eu vou apresentar as respostas a essa pendência e, em geral, na próxima reunião, quando vem com pendência, são coisas resolvíveis, que é difícil um projeto ser negado, ainda mais numa área, assim, se eu estou conversando aqui, se a maioria das pessoas que estão perguntando, não sei qual é a área da Fernanda, mas é da área mais da administração, é difícil ter um projeto negado, né? Mas as pendências, daqui a pouco, é um ajuste de termos de consentimento, é um ajuste de alguma questão metodológica do projeto, isso é feito, ressubmetido e na próxima reunião é aprovada. Às vezes, se é simples, até a de referendo. Então, assim, é no máximo dois meses, muitas vezes menos de dois meses, não é uma tramitação longa. O prazo sempre é um temor, né? O prazo sempre é um temor, o prazo sempre é algo... E a gente, assim, muito envolvido com o PPG, às vezes pensar, vai comprometer, né? No prazo de 30 dias, 45, 60 dias, não compromete uma dissertação, uma tese, só que a gente tem que botar isso no planejamento do projeto. Tem que botar na conta, né? É, o que não adianta é a gente chegar um mês antes da defesa da dissertação e querer submeter o projeto a um comitê de ética, porque daí, né, não vai dar tempo mesmo, né? Então, entendendo que eu estou planejando um projeto que envolve seres humanos, eu tenho que fazer a submissão que não é um tempo que cabe tranquilamente no planejamento até de um TCC, né? É tranquilo. Certo. A senhora pergunta do professor Alisson, aqui do CCSO, né? e pergunta quem faz a submissão do projeto, o aluno de pós-graduação ou o orientador? É o pesquisador responsável, tá? Em geral, o pesquisador responsável, que é a pessoa, porque é esse pesquisador responsável que ele vai ficar como contato, né, do projeto, tá? Em geral, como os alunos, eles saem do vínculo com a instituição, né? A gente utiliza como pesquisador responsável quem tem o vínculo, né? Então, o vínculo estável, digamos assim, com a instituição, no caso daí seria o orientador, né? Que entra como pesquisador responsável. Então, é possível um estudante submeter? É possível, mas em geral, vai, quem submete como pesquisador responsável é o orientador do estudante. Tá certo. Nós temos mais uma pergunta da professora Isabel Razia. Então, a pergunta, né, que na área de ciências sociais aplicadas, não tinha esse consumo, esse procedimento, né, de submeter os projetos à plataforma, né? É a pergunta se a resolução nos dá prazo ou já seria algo obrigatório agora para 2020, 2021, né? Como eu falei, essa resolução já existe, na verdade, né? Não é uma resolução da UFPEL. A gente tem que pensar da maneira educativa, tá? Então, não é, já respondi um pouco ali na questão anterior, a gente, aí eu estou falando um pouco aí, quando eu digo a gente, a gente dá pró-reitoria, mas quem trabalha entende absolutamente por que as pessoas não têm a cultura de submissão, como eu falei, isso não é cobrado na área. E essa cultura, ela precisa ser criada, na verdade. Então, a gente tem que olhar daqui pra frente, né? Ah, o que não foi submetido, bom, não era, né? Não, era um tempo em que essa cultura não havia, eu nem sabia, os pesquisadores não sabiam que tinham que fazer isso. Então, ah, eu já fiz um trabalho, publiquei o trabalho, bom, tudo certo, né? Agora, daqui pra frente, o trabalho que eu estou fazendo, o que eu estou planejando fazer, que envolve seres humanos e que precisa ser submetido à análise do comitê, bom, eu tenho que pensar nisso e tenho que planejar e mandar pro comitê de ética antes, obviamente, da sua realização. então, não tem prazo, não é o que ficou pra trás, não é na perspectiva de punitivismo, é na perspectiva de criação de cultura, né, de submissão, né, pra proteção dos participantes e proteção dos pesquisadores. Então, acho que a lógica é essa e a gente tá, eu tive, no início da semana, uma reunião com a Câmara de Pesquisa do Centro de Artes, né, não foi uma live, foi uma reunião, mas pra tratar sobre isso. Sexta que vem eu tenho uma reunião, vou ir numa disciplina do pessoal da computação, né, também pra falar sobre isso, então, depois do convite de vocês, começou, e não tem conexão, mas é que a conexão é que as pessoas das diferentes áreas do conhecimento, elas estão começando a perceber que é importante, e é justamente disso que eu tô falando, essa cultura, ela tá começando a aparecer, né, tá começando, o tema tá começando a aparecer nas demais áreas do conhecimento, e aí é nosso papel disseminar essa cultura pra que, de fato, todos os trabalhos que envolvam seres humanos na UFPEL, e em todas, porque isso não é uma especificidade da UFPEL, isso é uma questão no Brasil e no mundo, né, mas pra que a gente comece, então, a submeter os trabalhos de pesquisa à apreciação de comitês de ética, acho que a lógica é essa. A gente tem uma pergunta do Abel Vinícius, né, que coloca que a pesquisa, né, lida com a questão da arquitetura clínica também hospitalar, né, e como que ele deve proceder em relação às entrevistas, né, e às abordagens das pessoas nesse local, sejam elas pacientes, funcionários ou servidores, como é que ele deveria proceder pra abordar os indivíduos, né. Desculpa, eu não peguei aqui, Vilmar, eu tava lendo aqui no chat outra pergunta, me atrapalhei, desculpa. Tá, deixa eu voltar, acho que eu pulei essa aqui. Não, não, mas não é nem, não, não, digo que tinha outra numera, só que aí eu desloquei a minha atenção aqui, peço desculpas, não. Então, o Abel Vinícius pergunta, professor Marcos, minha pesquisa lida também com arquitetura clínica hospitalar. Tá. Como que ele deve proceder em relação às entrevistas e às abordagens das pessoas nesse local, né, É, na verdade, se ele, se o projeto dele, né, que envolve a arquitetura clínica hospitalar, envolve as entrevistas a, seja usuários ou a profissionais, esse projeto ele vai precisar passar pela avaliação de um comitê de ética, né, mas basicamente o que tem que ser contemplado nesse projeto, né, na parte metodológica, é justamente os aspectos de direitos dos participantes, né, no caso é um questionário, não deve, não conheço o questionário, mas se é um questionário simples, é importante que seja apresentado um termo de consentimento para essa pessoa assinar, concordando em participar da pesquisa, esse termo, tá, a gente tem modelos de termos, inclusive se ele procurar na internet tem muitos modelos de termos de consentimento, mas as resoluções também dizem o que tem que trazer o termo de consentimento, mas tem que trazer uma linguagem adaptada ao participante, qual é o objetivo da pesquisa, como é que vai ser feita a pesquisa, né, explicar que vai ser aplicado um questionário, para que é aquele questionário, e deixar claro, né, se possui algum risco, quais os benefícios ele está participando, né, mais ou menos o que eu falei aqui, deixar um contato caso tenha alguma dúvida, né, então, basicamente, tem que estar dentro do projeto, né, e aí o projeto ser submetido ao comitê, tá, quando é feito em instituições, tá, isso os comitês de ética cobram também, então, quando eu planejo fazer uma pesquisa, por exemplo, num hospital, ou em qualquer outra instituição, em geral, eu tenho que ter permissão dessa instituição, e aí previamente a submissão, então, eu tenho que ter uma carta, eu submeto o projeto, vai vir uma pendência, qual é a pendência? Teremos uma carta do hospital com a anuência de que aquele projeto possa ser realizado, né, porque o comitê, depois que ele aprova, é como se ele dissesse, ah, esse projeto vai acontecer, né, então, assim, para ter certeza que está tudo amarrado para acontecer o projeto, bom, o objetivo é fazer uma entrevista com pacientes de um hospital, a direção do hospital tem que ter, tem que dar uma carta para o pesquisador dizendo que concorda com a realização do projeto, com o título do projeto, ali, isso tem que ser submetido junto, né, previamente. Ah, tem uma pergunta do Fado, né, Sajio, se ele pode cadastrar apenas o projeto guarda-chuva, em que graduandos, mestranos e doutorandos são vinculados, se ele pode cadastrar um projeto guarda-chuva. Se o projeto guarda-chuva contemplar todos os aspectos que vão ser pesquisados, pode, né, a gente tem, a gente tem registro de projetos grandes que vão, né, são submetidos de maneira integral e depois, a partir desse projeto grande, se tem vários recortes que vão dar, às vezes, várias dissertações, então, dependendo da característica do projeto, sim, é possível, né, mas os instrumentos que vão ser utilizados, o que tem que estar, né, bem claro, né, os instrumentos que eu vou utilizar, né, metodológicos, então, se é questionário, quais questionários são, isso tem que estar, isso tem que ser avaliado pelo comitê, ou quais os procedimentos que vão ser feitos, né, na metodologia da pesquisa, se todos os procedimentos, se toda a metodologia está ali descrita, né, os objetivos estão ali, é um projeto mais amplo que dá vários recortes, daqui a pouco sai uma tese, uma dissertação, enfim, ele pode ser submetido como um projeto único, não precisa ser um projeto por dissertação. Tá. Tem a pergunta da secretária da epidemiologia, né, então, projetos com dados secundários também devem ser cadastrados no CEP, então, projetos vinculados a projetos maiores, se projetos com dados secundários. Não, dados secundários, se é de um, dados secundários, né, são dados já coletados, né, se os dados, se a análise secundária, ela foi, ela está sendo feita com dados que já passaram pela análise do comitê, a gente não precisa submeter um novo projeto, tá, o que eu posso fazer muitas vezes, agora, se eu estou olhando para dados que eu nem imaginava que eu iria olhar, tá, mas que eu tenho essas informações, eu posso solicitar um adendo lá no projeto que está aprovado já, pedindo autorização, se for o caso, para utilizar informações que não estavam contempladas, tá, ou se eu quero incluir alguma coisa no projeto, mas em geral, dados secundários, né, de pesquisas já coletadas, se a pesquisa original foi aprovada, não preciso fazer a submissão novamente, tá, tranquilo. A epidemiologia é um exemplo bem claro, assim, porque tem uns estudos grandes, né, que são os estudos de corte, né, e o projeto, cada levantamento, então, o ano que vem vai ser feito um levantamento na corte de 82, né, é submetido um projetão, um projeto com todas as características que aquele levantamento, vai ter, né, dali vão ser coletados uma série de dados que vão, enfim, que vão dar sustentação para várias pesquisas, mas o levantamento é um único, a metodologia é uma única, então, é submetido um único projeto, né, que fala um pouco da questão anterior, da questão do projeto guarda-chuva, né, a epidemia faz muito isso, porque, e é o motivo, né, não faz sentido a gente submeter 20 projetos, sendo que o levantamento é um só, tá falando do procedimento metodológico que aquelas pessoas vão passar naquele dia, né. até, nós temos uma, abrir um parênteses agora, é mais uma reflexão, não é uma pergunta, né, no caso específico da administração, muitas vezes o indivíduo, várias pesquisas, não responde por ele mesmo, é a percepção dele, ele responde pela empresa, então, tanto em, com entrevistas ou em survey, ele não está respondendo sobre a prática dele, mas sim, em relação ao que que ele, percepção da empresa, ele está respondendo pela empresa, então é uma coisa curiosa, porque a empresa não é um ser vivo, né, é uma coisa abstrata, a organização, né, então na gestão nós temos também esse tipo de, temos esse foco de pesquisa, então, o indivíduo responde pela empresa, e não por si próprio, entende, então, e tem até algumas pesquisas, né, para evitar alguns vieses de um respondente único, né, que são pesquisas um pouco mais difíceis de realizar, que pegam mais de um respondente pela mesma empresa para ver a média das respostas, se elas são coerentes ou não, é uma questão que acontece aqui na gestão, né. Nós temos uma pergunta aqui da Vera Lúcia, né, que coloca assim, como se utiliza a plataforma Brasil, se os projetos vão para qualquer CEP, ou vem para a UFPEL, né, você colocasse que depende do cadastro, né. É, não, uma vez feita a vinculação à Universidade Federal, vai ir para um CEP da UFPEL, com toda a certeza, tá, só se a pessoa não se vincular à Universidade no momento que fizer o cadastro na plataforma, tá, então, estando vinculada à Universidade Federal de Pelotas, sempre vai ir para um comitê de ética em pesquisa da UFPEL. O Fábio Sajama também pergunta, né, o que seria um relatório de pesquisa e para envio para a plataforma, você teria algum exemplo de relatório de pesquisa para envio na plataforma? É um relatório nos moldes dos mesmos relatórios de agência de fomento, né, vai colocar lá os resultados, os resultados gerais do trabalho, enfim, o que ele resultou, é um relatório, né, ao final do trabalho, né, com os dados coletados, quais resultados foram encontrados, enfim, as conclusões, é um resumo de uma publicação, não é uma publicação detalhada, mas é um relatório bem geral, assim, dos resultados obtidos pelo estudo. É um ponto que colocaste, acho que é muita questão, tu me disse como tu vai me avaliar que eu vou me comportar de tal forma, né, então, a questão do costume, pode ter que haver um movimento, né, para as demais áreas, além da área da saúde, também, né, procurar esse expediente de enviar os projetos, né, para os comitês de ética, para dentro da necessidade, se o projeto, ele requer ou não. Então, vai passar muito também da exigência dos jurnos, dos periódicos, né. Claro, é a cultura, né, que a gente estava comentando, e isso tem aparecido, assim, né, Vilmar, acho que eu tenho visto, eu tenho visto comentários, na verdade, eu não trabalho nas outras, né, eu sou da área da saúde, então, como eu falei, já estou com a cultura impregnada, mas as principais, os principais journals, né, de algumas áreas do conhecimento já têm cobrado. A tendência é de aumento, né, e aí, claro, de aumento de submissões também, mas é uma cultura que vem crescendo, né, e a partir do crescimento e disseminação, obviamente, que as revistas começam a ter também, daqui a pouco, essa exigência, o que também contribui para a consolidação da cultura, né, que a gente sabe, quando tem alguma coisa de cima, né, que até a Isabel comentou ali, né, a professora Isabel Raziada, da obrigação, de certa forma, quando as publicações exigem também é uma obrigação, às vezes o pesquisador vai muito mais pela publicação do que pela, então, é um conjunto de fatores que começam a levar o pesquisador a olhar para essa questão ética antes de começar a pesquisa. A Daniela Macedo coloca, né, que os CEPs não estão cadastrados, não sei, se há, já foi discutida a possibilidade de cadastrar os CEPs, não sei. Eu até, eu não sei se foi com a ESEF que eu já conversei, na verdade, ou se foi direto com, ou se a ESEF conversou com o pessoal da TI aqui da universidade, eles conversaram com a gente, a questão de não estar cadastrado no CEP, é porque a tramitação hoje de projetos ela se dá inteiramente dentro da plataforma Brasil, então, a orientação da universidade é que só pode ter um SEI, uma unidade administrativa que tenha tramitação de documentos própria, com frequência, uma vez que a tramitação de projetos em toda ela ela deve acontecer dentro da plataforma, então, não há documentos que pesquisadores devem fornecer para o comitê por fora da plataforma Brasil, é por isso que os comitês de ética eles não têm um SEI, porque, na verdade, eles não são uma instância administrativa independente e que atue por dentro do SEI, eles atuam por dentro da plataforma Brasil. Nós também temos uma pergunta da Daniela que ela coloca que não tem um funcionário administrativo exclusivo na ESF, para o comitê de ética, como é que poderia, como é que a, como é que se poderia trabalhar isso, como é que a reitoria poderia trabalhar essa questão? Em tese tem, né, porque quando foi submetido para aprovação é uma exigência, tá, uma exigência da Conep que tem um servidor, tá, então, técnico administrativo exclusivo do CEP. A gente tem hoje, é uma questão bem administrativa, né, de gestão da universidade, acho que tem que ser feita a solicitação, há um déficit de técnicos administrativos na universidade, isso é sabido, né, cada vez temos menos concursos, mas acho que essa demanda ela tem que surgir, né, por parte da unidade, por parte da direção da ESF, e dentro da universidade, em conjunto com a administração, e aí, claro, com o apoio da PRPPG e da coordenação de pesquisa também, a gente pode avaliar possibilidades, né, de servidores, mas lembrando que o déficit de servidores, acho que é público e sabedoria, vindo aqui por todos, acho que todas as unidades têm demanda por servidores técnicos administrativos, né, então é uma, enfim, é uma demanda que tem que ser encaminhada pela unidade. No caso da administração, nós temos uma associação, né, que é a Associação Nacional dos Programas de Pós-Graduação em Administração, a que é a AMPAD. E aí, aqui no site da AMPAD, só para esclarecer, nós temos, né, um código de ética, né, colocado pela AMPAD, um manual de boas práticas, né, e recomendações de comitê de ética. Mas essas recomendações de comitê de ética, até alcança a minha leitura, né, elas não estabelecem a questão dos comitês de ética em si, mas a própria AMPAD tem um comitê de ética que é para tratar questões de... Sim, desvio dos associados. Desvio de conduta. Então, muitos dos periódicos da área utilizam esses guias, colocam lá que segue, né, o guia da AMPAD, né, para pautar especialmente, né, o processo editorial e da avaliação dos artigos, né, então é... E muitos têm o tanto do fluxograma, e ele traz o fluxograma como deve ser feito, como é a questão das avaliações, o cadastro dos avaliadores, né, então todo o caminho que o manuscrito passa, né, no processo de avaliação. Mas aí também não tem muito clara a questão dos comitês de ética em si, apenas o que a associação tem no comitê de ética, né. Mas no molde dos conselhos também, né, os conselhos, todos eles têm seu comitê de ética, né, para julgar mesmo a conduta, né, mas no sentido da conduta profissional das pessoas que estão envolvidas e... É, mas aí são outras questões, claro que podem reger a ética da editoração, digamos assim, da revista como um todo. Exatamente. Existem consensos internacionais também, né, de boas práticas, de editoração científica, mas isso... Geralmente, nesses consensos, está escrito que o projeto tem que ser submetido, quando envolver seres humanos, tem que ser submetido à apreciação de um comitê de ética em pesquisa cadastrado. Marcos, nós não temos mais perguntas, nós estamos até no adiantado da hora, né, gostaria novamente de agradecer a tua participação, agradecer a participação dos que estamos assistindo, né, dos técnicos, da Lavínia, todo o pessoal da Priscila, que nos ajudaram aqui a estar montando essa mais uma conexão, né, Então, a gente está se caminhando para o final, né, vamos agradecer novamente a todos, né, e também, né, informar que nós vamos ter teremos novas conexões, né, que é um projeto bem interessante, né, então nós temos agora o nosso espaço para foto, né, nós temos nosso tempinho para foto. Tem que ser em silêncio a foto, né? É, e nós temos também então eu vou encerrar o nosso evento, desejando ainda uma boa tarde, né, quase princípio de noite, né, e convidar todos que sigam, nos sigam nas nossas redes sociais, né, e participem dos próximos eventos Conexão CCSO, e fica aqui, né, coloco em nome do CCSO, né, um canal aberto contigo, e agradecer novamente a tua disponibilidade, né, sempre muito solícito, né, mesmo que a gente conversou anteriormente, várias dúvidas que o comitê de, a Câmara de Pesquisa tinha sobre essa questão, dos PPGs, né, e de todos os professores sobre a questão do comitê de ética, tá? Muito obrigado. Eu que agradeço, viu, Márcio? Foi um prazer estar aqui com vocês, parabéns novamente pela iniciativa do CCSO, de estar trazendo esse tema aí, que está, né, em voga aí na comunidade científica da UFTEL, e estamos totalmente à disposição para todos os temas que envolvam a pesquisa na universidade, sempre, né, então, muito obrigado, obrigado a Josiane e a Juliana também, nossos intérpretes que tiveram dando suporte, e bom fim de semana a todos. e aí, e aí,